Fala galera começando mais um da Carvide BR e para quem não conhece essa aqui galhardo super troféu Estradale essa não vai dar para falar nesse vídeo não depois a gente conversa vou tentar falar mais um pouco aqui parou no sinal que andando vai ser sem chances super estradale é uma falta de educação seguir é uma semipista da galhardo com 70 kg a menos que a superledeira e não tem palavra para descrever a sensação de estar aqui dentro não duas no Brasil edição limitada a 150 unidades as duas do Brasil são vermelhas e aí depois eu vou mostrar ela por fora e depois eu vou mostrar o carro por fora 570 cavalos o câmbio seis marchas o interior em Alcântara preto vermelho o banco e a galera fica doida passeio muito top tenta mostrar para mostrar mais um pouco dos detalhes aqui ó os detalhes em vermelho que tinha vermelho tudo carbono igual as outras semipistas que eu mostrei a ledger a performante Oi e é um carro que nós estão aqui dentro meio que sem palavra ainda sem muito o que falar a força do do carro a agressividade do carro é e é muito alto né não é barro e é isso aí ó daqui a pouco eu vou mostrar ela por fora mostrar os detalhes o aerofólio é diferenciado a tampa traseira é diferenciada o carro é diferenciado no geral então é isso aí mais uma vez a car vídeo trazendo a novidade aqui exclusivíssimo bom então vambora tá voltinho vai para galera já cabe doado aí ó chegou a gente quem quiser já tá dispostosão E aí agora sim a perna ainda tá tremendo um pouco a mão aqui mano sério eu não tô zoando minha mão tá tremendo e agora vamos tentar tentar eu não tenho eu tenho certeza que eu não vou conseguir passar a sensação mas eu vou tentar mostrar o que que tá acontecendo aqui aqui ó roda preta a 19 pinça vermelha aqui já dá para ver a saia em carbono retrovisor em carbono é semipista é carbono 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 e tem eu tá lá dentro né sem eu tá sentado dentro do carro e aí ó é maravilhosa esse essa esses detalhes em vermelho tá vendo carbono carbono igual as outras vermelho o banco bicolor e aqui tem o super troféu aqui ó você tá dando ali aqui também tô tremendo muito cara muito teto preto teto preto aqui ó lp 574 a mesma da ledger a mesma da performante aqui ó e aqui é a traseira também em carbono o difusor traseiro em carbono o barulho do carro é uma falta de educação e essa tampa aqui ó olha isso olha isso aqui ó olha isso aqui olha isso aqui com super troféu estradalho aqui e isso é carbono também essa tampa e essa é a faleção de carbono não sei se vai dar para ver aqui mas quando você chega de perto dá para ver as a a fibra e eu eu tô tremendo eu não tenho muita condição de aqui ó 23 de 150 ela é limitada a 150 unidades no brasil nós temos duas unidades e essa aqui é a número 23 da 150 e aqui ó quem mais poderia ser o avante né essa coisa da avante e é isso aí galera o carro é 2012 tá por um milhão e cem quem tiver interesse é só ligar aqui por o chefinho e não chefinho que resolve na hora tá na mão e tamo tirando aqui a tampa ali por trás dá para mostrar e aqui meu filho aqui tá o coração da criança e é aqui que as coisas acontecem olha isso aqui deixa eu te mostrar a parte de trás da tampa que aqui dá para ver o carro aqui dá para ver o carbono ele tem um eu não sei se isso é uma pintura alguma coisa assim ele é preto fosco mas ela é toda de carbono e a tampa dela sai ela ela é de corrida isso aqui é de corrida e aí tem aqui o encaixinho sensacional não tem não tem palavra para descrever não da galhardo esse aqui é o ponto máximo que você pode chegar numa galhada é a super troféu é uma é setenta quilos a menos que a a legenda e é isso mano não tem não tem mais palavra não tem mais descrição eu devia ter falado antes de andar agora que eu andei eu já não consigo falar não consigo me comunicar eu não tenho condições e agora eu vou curtir o carro é nós valeu deixa o like se inscreve no canal e isso eu quero pelo menos 1500 like eu não aceito menos que 1500 a maior meta que eu já pedi de like um vídeo é essa aqui e entra lá no insta entra lá no insta da avante e fala que viu o vídeo aqui para dar uma moral para a gente né tem que dar uma moral para a gente é nós valeu tchau fui